E hoje eu estou aqui na NA Esporte Fino, a loja que veste o homem elegante, veste você aí ó, da cabeça aos pés e hoje eu tenho uma dica muito interessante pra você ó, verãozão chegando, quer um look bem despojado, um look bem gostoso pra você olha que interessante que você vai encontrar essas bermudas de tactile, uma mais linda que a outra, mostra aqui gente olha as estampas, uma bermuda mais linda que a outra, super tendência, as cores agora do verão bermuda muito legal pra você, fresquinha e olha um ótimo preço, tá certo? Agora também gente, tem shorts aí de malha pra vocês, olha que shorts bacana, um mais bonito que o outro também, muito gostoso aqui você vai encontrar também as bermudas jeans, bermudas de sarja e também camisetas e aqui gente, você vai encontrar as camisetas do tamanho P ao tamanho especial uma camiseta mais linda que a outra, dá uma olhada a qualidade dessas camisetas e uma infinidade de cores, estampas, isso tudo e muito mais aqui na NA Esporte Fino lembrando que aqui na NA você também vai encontrar gente, camisas sociais, uma infinidade de camisas sociais gravatas, ternos, slim fit com tecidos especiais e pensa no valor baixo gente, a partir de 329,99 isso mesmo, você não pode perder, tem que correr pra cá pra NA nós estamos aqui na Avenida do Compositor 122 no Jardim Jaguari em Americana, preços especiais agora em dezembro, não perca, corra pra cá, a loja que veste você 122 no Jardim Jaguari em Americana, preços especiais agora em dezembro, não perca,